Não quero mais dormir do teu lado Prefiro ficar acordado Guardando teu rosto pra lembrar de você, lembrar de você, lembrar de você Tem uma cara de quem vai foder minha vida E seu olhar é um caminho sem sair E seu corpo é um caminho sem sair E eu só entro Tem uma cara de quem vai foder minha vida E seu olhar é um caminho sem sair E seu olhar é um caminho sem sair Sou do pé da minha sensabilidade Tô sorrendo na rua Ouvindo essa perroca Pela vida como se fosse um dos toques Outro para outro foie Só nos lembras como Pra sós de Van Gogh Não quero mais Dormir do teu lado Ficar acordado Guardando o teu rosto pra lembrar de você Lembrar de você Lembrar de você Tu tem uma cara de que vai foder minha vida Seu olhar é um caminho sem se arrumar Seu corpo é um caminho sem se arrumar Ah, ah, ah Tô sorrendo Tu tem uma cara de que vai foder minha vida Seu olhar é um caminho sem se arrumar Seu corpo é um caminho sem se arrumar Ah, ah, ah Tô sorrendo Tu tem uma cara de que vai foder minha vida Seu olhar é um caminho sem se arrumar Seu corpo é um caminho sem se arrumar Ah, ah, ah Tô sorrendo Seu corpo é um caminho sem se arrumar Na rua ouvindo a shabby rock Pelas do meu pai Eu consigo fazer outro toque Outro para o meu foie Só meu curso Curaça de Van Gogh E o que eu tenho no carpete Mais um fã do seu site Para a humanidade Vai tá quendo em cheio Vai! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tchau, tchau.